Nesse vídeo, veremos como os sandboxes são provisionados e como o acesso aos mesmos é controlado. Tudo começa a partir do acesso da tela de solicitação de sandboxes do Dora. O login é efetuado com as informações de quem irá executar o trabalho de ciência de dados. No caso, efetuaria o login com o meu usuário, aguardaria a autenticação ser feita, e, uma vez autenticado, eu posso escolher a opção mais adequada para o trabalho que eu irei exercer. No caso, aqui temos três opções que foram cadastradas pelo administrador do Dora. Em cada instalação, podem ser cadastradas novas ou outras possibilidades de sandboxes, e eu irei escolher a opção do sandbox médio. Uma vez escolhido, basta clicar em criar e a instância do meu sandbox será criada. Como garantimos que apenas as pessoas desejadas possam acessar o Dora? De onde vêm as informações usuárias e quais são as suas permissões de uso? Ao acessarmos o serviço do Cognito, dentro do console da AWS, identificaremos que já existe um user pool do Dora. Nele, estão todos os usuários criados pela interface de cadastro. Esses usuários pertencem a grupos, e esses grupos serão o que indicarão se usuários podem provisionar sandboxes, quais serviços terão à sua disposição e quais bancos de dados terão acesso. O controle desses acessos é feito pelo administrador do Dora, nos painéis do Cognito, e através do serviço do IAM da AWS. Em grande parte das corporações, já haverá um sistema de controle de usuários de rede. Nesses casos, se é possível federar esse acesso através do Cognito, integrando junto a aplicação de Active Directory da corporação. Através deste menu. Aqui nós temos alguns exemplos de federações, e através de SAML e OpenID, pode-se utilizar basicamente os modelos de todos os outros provedores de LDAP. Nesse meio tempo, já devemos ter recebido um e-mail com as informações de acesso do nosso sandbox. Bom, eu já havia separado a janela aqui, para não precisar abrir minha caixa de e-mail nesse vídeo. E aqui está. Acessando essa URL, nós seremos levados à interface do JupyterLab. Interface a qual é utilizado para o trabalho com o Dora. Bom, estamos aqui dentro do nosso espaço, dentro do sandbox, e à nossa esquerda, nós temos o nosso workspace. Eu já havia criado aqui o diretório notebooks, para agrupar alguns dos meus notebooks, mas eu vou utilizar a raiz para o nosso exemplo aqui, para ficar mais claro como funciona. Suponha que tenhamos um arquivo externo, não presente nenhuma base, que queiramos utilizar nos cruzamentos de dados. Basta ir nesse menu, selecionar o arquivo, e efetuar o upload. Pronto, o arquivo já está disponível na nossa workspace. Agora eu vou mostrar a criação de um novo notebook. Eu vou selecionar essa opção Dora em notebooks, e um notebook será criado. Pronto, vamos chamá-lo de demo 27.1. Ok, temos o nosso notebook. Como exemplo de funcionamento do Dora, eu irei efetuar agora uma consulta, baseada no arquivo JSON que nós acabamos de efetuar o upload. Portanto, eu darei entrada aqui com o magic.com.jsql, que identifica que estamos utilizando as funções do Dora, e utilizarei uma query que eu já havia previamente preparado. Nessa query eu estou buscando algumas informações, como informação do usuário, sua data de nascimento, enfim, e identifico que eu quero ler desse arquivo JSON presente na minha workspace. Uma vez que eu executo esse comando, me é retornada uma informação aqui, um dataset, resultado da minha consulta utilizando apenas SQL. Esse é apenas um exemplo simples para te mostrar como funciona o consumo das informações referentes ao nosso workspace, a arquivos que nós deixamos disponível para a consulta. Ao término dos nossos trabalhos, não temos mais utilidade para o nosso sandbox. Portanto, após um tempo desconectado e com o processamento parado, a nossa EC2 é encerrada pelo monitor do Dora, evitando assim gastos desnecessários. Se provisionarmos um novo sandbox com esse mesmo usuário, todos os nossos arquivos estarão lá. O conhecimento persiste. Bom, pessoal, isso foi tudo por esse vídeo. No próximo, nós iremos poder ver a engenharia de dados realmente ocorrendo dentro do Dora. Sendo assim, até o próximo.